Galera, eu vou gravar um vídeo de Minecraft Pocket Edition E eu vou criar uma nova série que vai ser muito legal Opa, esse era o mundo errado Ah, essa é a série mesmo É a série em busca do Herobrine Eu vou tentar achar ele Eu fiz um totem no Pocket Edition, pode ser que funcione E essa série pelo menos vai ter uns 3 ou 5 ou sei lá, 10 episódios E aí a série vai acabar no décimo, acho Mas vocês decidem Mas tudo bem É só isso, eu quero mostrar como é essa série É uma série no... espera, deixa eu ver aqui Não tá no Hardcore Vai ser uma série Hardcore Então, é só isso Vai ser uma série bem Hardcore Mas é isso Tchau 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 Tchau